Fala aí galera do Rota da Riqueza, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre um dos vários motivos pelos quais eu acredito que se você começar a investir agora, você vai ganhar muito dinheiro no longo prazo. E isso sem precisar ter muito aparato técnico. Pode parecer loucura, mas pode confiar. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever agora, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Aproveite também já, ative o sininho pra receber uma notificação. Por e-mail a cada novo vídeo que eu postar. E se você já é inscrito e curtiu o tema desse vídeo, deixe o seu like, clique no gostei aqui embaixo, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante, que esse assunto é interessante. Dessa maneira ele acaba distribuindo esse vídeo pra muito mais pessoas que assim como você querem atingir a riqueza. Talvez você saiba, talvez não, mas a Apple foi a primeira empresa de capital aberto, ou seja, listada na Bolsa de Valores, que a gente pode investir na Bolsa de Valores, a alcançar o patamar de valor de mercado de 1 trilhão de dólares. É muito zero na conta. E aí eu comecei a refletir que todas as empresas somadas da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa do Brasil aqui, não chega nesse patamar. Se a gente somar o valor de mercado de todas, a gente não chega nem em 850 bilhões, porque todas somadas, elas geram o valor de mercado de 840 bilhões. Aí eu comecei a pensar o que gera essa discrepância, essa diferença toda, como a gente é tão pequeno assim. Aí eu tive a ideia de ir pesquisar como os brasileiros investem, onde que cada brasileiro investe o seu dinheiro, porque esse é um fator determinante. Quanto mais dinheiro está sendo investido, por exemplo, na Bolsa de Valores, isso tende a aumentar o preço das ações e, por consequência, aumentar o valor de mercado das ações, cada empresa específica, e da Bolsa de Valores como um todo. E eu cheguei a dados assustadores, e são esses dados que eu vou falar para vocês agora que embasam essa minha tese, de que se você começar a investir agora, você vai ter excelentes lucros no longo prazo, sem precisar saber muita coisa técnica. Dá uma olhadinha nisso. 30% dos brasileiros investem na caderneta de poupança. Isso, arredondando, vai dar entre 60 e 70 milhões de pessoas investindo, um patamar, um montante de 670 bilhões de reais. É muita grana. Menos de 1% dos brasileiros investem em títulos públicos, gente, que é a modalidade de investimento mais segura que a gente tem de renda fixa. Menos de 0,1% dos brasileiros investem em fundos de investimento imobiliário. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, fazer uma comparação Brasil-Estados Unidos, aqui são 160 mil pessoas, mais ou menos, que investem em fundos imobiliários. Lá, nos Estados Unidos, são 80 milhões de pessoas. Tudo bem que a população lá é um pouco maior, mas, gente, por favor, 160 mil para 80 milhões é muita, muita diferença. Em Bolsa de Valores, fica muito assustador também. Apenas 0,3% dos brasileiros investem em Bolsa de Valores. E quando a gente vai olhar, quando a gente vai interpretar esse dado, a gente pensa, não, realmente, a Bolsa de Valores é algo arriscado, é muito volátil, os preços sobem, descem, faz sentido menos gente investir. Mas aí a gente olha para a média dos países emergentes, dos países em desenvolvimento. Na média, os habitantes desses países, 5% do pessoal investe em Bolsa de Valores. E se a gente for olhar uma economia desenvolvida, como os Estados Unidos, 60% da população investe em Bolsa de Valores. É muita diferença. E aí a gente consegue entender por que o brasileiro investe tão pouco e investe mal, porque tem uma certa aversão a risco, uma certa aversão a perda. A gente vê o seguinte cenário no Brasil, em termos de endividamento, principalmente. 60% dos brasileiros não conseguem gastar menos do que ganha. É muita gente que está toda hora pegando dívida, não tem esse controle financeiro. 97% dos aposentados, inclusive aqueles da classe A, ou seja, dos de maior patamar, dos de maior patrimônio, não conseguem se sustentar com o dinheiro próprio. Precisam pedir alguma coisa para os familiares, para os filhos, para conhecidos. De alguma maneira, eles precisam pedir um pouco de dinheiro para conseguir se sustentar. Nem que seja o pagamento do plano de saúde. 70% do brasileiro é endividado. E desse 70%, 70% tem dívida de cheque especial e cartão de crédito, que são as dívidas mais caras que tem no mercado. Essas pessoas pagam juros de 12%, 12,5%, quase 13% ao mês. Não é o ano, é ao mês. Enquanto poderiam, muitas vezes, pegar o empréstimo pessoal ou o empréstimo consignado e pagar 4%, 3% ou 2% de juros ao mês. Então a gente realmente consegue perceber essa falta de educação financeira que nós brasileiros temos. É muito difícil, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende muitas vezes isso em casa, porque os pais já não têm essa educação financeira, então não conseguem transmitir para os filhos. Em nenhum lugar a gente encontra isso. Mas imagina só, hoje 0,3% dos brasileiros investem em Bolsa de Valores. A média dos países emergentes é 5%. Então se a gente simplesmente aumentar esse patamar de 0,3% para 3% da população, isso é um aumento de 1.000%. Com certeza vai ter 10 vezes mais dinheiro sendo investido na Bolsa de Valores e isso tende a fazer com que o valor de mercado, ou seja, o preço das ações, aumente muito. E por consequência, isso vai gerar uma maior atratividade, vão ter mais empresas querendo listar suas ações da Bolsa de Valores, fazendo um IPO que a gente chama, que é uma oferta pública inicial, que é uma entrada de uma empresa na Bolsa de Valores. Com isso a gente vai ter mais diversidade de empresas para investir, vai ter empresas mais disruptivas ligadas a setores que a gente não tem, tem uma certa dificuldade ainda na Bolsa de Valores do Brasil, como por exemplo, de energia solar, que é uma grande tendência. Empresas mais disruptivas, como as empresas de tecnologia, empresas fornecedoras, por exemplo, de materiais para carros elétricos, que é uma tendência que a gente já sabe que vai ter daqui para frente. Que muito provavelmente a demanda por esses produtos vai aumentar e por consequência, as empresas vão acabar lucrando mais e conseguindo escalar os seus negócios. Agora imagina se a gente consegue aumentar ainda mais esse percentual e chegar na média dos países emergentes de 5%. É mais de 15 vezes do valor que hoje tem investido em Bolsa de Valores. Então é muita grana que tem por vir e vai gerar sim valorização dos nossos investimentos. E nos últimos tempos a gente está vendo sim um processo de desbancarização, que a gente chama. Muita gente está saindo, está tirando os investimentos dos bancos, da poupança, daqueles fundos caros que muitas vezes tem. Tem fundos bons, são poucos, mas a maioria são fundos caros. Tirando o dinheiro daí e investindo por meio de corretoras. Assumindo esse papel, vestindo a camiseta desse papel de investidor, investindo seu próprio dinheiro, procurando entender mais como funciona esse jogo do mercado, esse jogo dos investimentos, esse jogo do dinheiro. E tem muita gente engajada nesses projetos de educação financeira, assim como eu. E com certeza todo esse processo que a gente está passando vai gerar uma grande mudança nesses percentuais. Uma mudança positiva. Eu tenho tanta certeza disso, porque eu estabeleci essa como a minha própria missão de vida. Que é ajudar os brasileiros a ter uma melhor educação financeira e usar os investimentos como uma fonte de renda passiva. Ou seja, a gente aprender a investir o nosso dinheiro e não precisar trabalhar para ter rendimento. A gente conseguir estar dormindo, estar jogando futebol, estar na família, estar na praia. E conseguir receber o fruto desses nossos investimentos, porque a gente já trabalhou um bastante tempo para aprender a investir e a fazer bons negócios. E pode ter a maior certeza do mundo que eu não vou descansar, eu não vou ficar tranquilo, enquanto eu não vejo a situação financeira do brasileiro melhorar e esses percentuais melhorarem e muito. Mas agora me conta, o que você acha? Faz sentido o que eu falei aqui ou não? Será que eu estou ficando maluco? Deixa aqui embaixo o teu comentário, para eu entender qual a tua posição. e disso, dessa nossa conversa, dessa nossa discussão, a gente consegue extrair um pensamento mais sólido e mais concreto. Gostou desse vídeo? Se você realmente curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e não deixa de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.